Sente o caminho aqui, a escuridão, as sombras errem Desci-lhe em um fogão, sorri, transvendo luz do vasto além Terás a luz do céu Sente eu viver aqui, perseguição, trouxer a dor Trouxer o sofrimento a ti, ó sim, então em teu favor Virar a paz do céu Mais ócio teu sofrer e a luta atrás Vindar aqui é a paz Enfim, poderes ter qual calma e bom Quando se a ti será do lar do céu Amém Amém